A nossa vida é breve, a Bíblia chega a comparar a nossa vida como a agulha de um tecelão, como um corredor veloz, como um breve pensamento, como uma neblina que se dissipa. Não importa quantos anos você vive, esta jornada do berço à sepultura é uma jornada muito breve. E desta forma, nós somos absolutamente frágeis, dependentes e vulneráveis. Qualquer pretensão do homem ser o capitão da sua alma, o gestor do seu futuro, aquele que faz planos, confiado em si mesmo, achando que tem nas suas mãos o governo do seu tempo e do seu futuro, está demonstrando, nas palavras de Tiago, uma arrogante jactância. No sentido de achar que a vida dele está nas suas mãos e não nas mãos de Deus. Então chama a sua atenção para este texto, tão solene, extraindo daqui algumas importantes e oportunas lições e aplicações. Note comigo, no versículo 13, quando Tiago diz, Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Nenhum problema em você planejar. Nenhum problema em você fazer previsão e até provisão para os seus sonhos e projetos. O problema aqui é quando o homem pensa que ao planejar, eu vou passar tanto tempo na cidade tal, eu vou comprar, eu vou vender, eu vou ter lucros, como se ele pudesse preservar sua própria vida e se ele pudesse definir com garantia o seu próprio futuro. Isso é dizer que eu não dependo de Deus para viver, que eu não careço do sustento de Deus para estar vivo. O apóstolo Paulo refuta esse pensamento egoísta que bane Deus da vida, lá pregando em Atenas, a capital intelectual do mundo, quando diz que em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Você e eu dependemos de Deus para estarmos vivos. Você e eu não somos donos nem da nossa própria vida, nem do nosso futuro. Nem do nosso futuro. Então conclamo você para olhar o verso seguinte. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Então Tiago está dizendo o seguinte, o futuro pertence a Deus. Seus planos precisam ser submetidos à vontade de Deus. Seus sonhos dependem do poder de Deus para serem realizados. O homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O Senhor! O Senhor!